Em tempos de pandemia, são inúmeras as ações necessárias para a superação da crise sanitária e também da crise econômica. Uma dessas ações, sem dúvida nenhuma, é a aprovação da Lei Emergencial da Cultura. Esta lei é uma iniciativa da deputada Benedita da Silva, deputada federal do PT do Rio de Janeiro. E a deputada apresenta um projeto que hoje é motivo de debate, de discussão na Câmara dos Deputados e será relatado pela deputada Jandira Fegari. Esse projeto da Lei Emergencial de Cultura está, com toda razão, sendo debatido em todos os estados da federação, na busca do seu aprimoramento, na busca de sugestões para que este projeto da Lei Emergencial da Cultura surta os seus efeitos e venha não apenas a socorrer os fazedores de cultura, os profissionais do segmento cultural, mas, acima de tudo, possa ser uma lei emergencial da cultura que venha também atender as expectativas da nossa economia. A cultura, ela é responsável hoje no nosso país por cerca de 5% da mão de obra no nosso país e é uma parte considerável do nosso PIB. Então, ao fazermos um projeto como esse, ao aprovarmos uma lei emergencial para a cultura, nós não estamos pensando apenas pelo lado assistencial, que por si só já seria suficiente atender os fazedores de cultura, os profissionais da cultura que, neste momento de pandemia, estão impossibilitados de executar o seu trabalho e, assim, tirar o seu ganha-pão para si e para a sua família. Mas não é só isso, este projeto, esta Lei Emergencial da Cultura, ele será, acima de tudo, uma ajuda, uma contribuição, um incentivo para a nossa economia, fazer ativar a nossa economia para poder recuperar o espaço perdido, para poder retomar as atividades de maneira organizada, de maneira elaborada, de maneira segura, onde, ao voltarem as atividades, possam garantir o sustento dos profissionais, mas movimentar uma cadeia de inúmeras atividades onde a cultura, ela se instala e ela se relaciona. Por isso, é fundamental todo o apoio a essa lei emergencial da cultura. E é por isso que eu apoio e vou votar sim, para que a Lei Emergencial da Cultura, ela seja aprovada e se efetive no nosso país.